Fala gente, aqui é o Gui e hoje nós vamos jogar aqui Brookhaven E hoje eu vou aqui assaltar uns bancos aqui no Brookhaven porque realmente eu dou sem ideia pra vídeo long Mas daí essa foi a primeira ideia que veio na minha cabeça, tá gente? Então antes da gente começar eu já queria aqui pedir seu like, sua inscrição e ativar o sininho Agora... Ai, que barulho é esse? Ah é, do clube, ele tá aberto Aqui ó, vamos pegar os itens que a gente precisa Aqui ó, vou usar só dois itens, a bomba e a cama, pra fazer o cliente da cama, caso a pote esteja trancada Essa vai ser a primeira casa Vamos ver aqui, essa casa eu usava muito Ih, tem uma aqui, pera, pera É melhor assaltar do outro lado Aí ó, eu acho que dá pra fazer o glitch, né? Não Vou tentar de novo Ai meu Deus, vai logo o glitch Finalmente Pronto, agora ó Tipo, quando for, caiu o vaso, tá? Ué, não roubou não? Não é possível, cara, eu tô maluco Banido Primeira tentativa falha, né minha gente? Eu tentei, gente, eu tentei Mas não deu, gente, o jogo tinha alagado Vamos para a casa 13 Que vai ser a nossa próxima tentativa Vamos aqui, subir Pronto, agora ó Vamos colocar a cama aqui Essa daqui é ruim, porque eu não sei onde é que tá o cofre nem ferrando Não, não é aqui Não Meu Deus Opa, opa, opa Tem uma mina aqui, tem uma mina aqui Tem uma mina aqui É, dá pra ver que eu não sou muito bom roubando banco não É, deixa eu ver Ali, ó Alô, os caras ali, ó Meu Deus, olha as ideias do cara Vamos tentar ver aqui se tem mais gente Porque os caras são Opa, 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 opa Então eu tenho que me esconder aqui, né gente? Senão vai dar ruim, tá ligado? Né, essa casa tá muito cheia É melhor não, sabe? É, agora vamos aqui ver Aí ó, pronto Vamos aqui assaltar a casa 24 Primeiramente, eu tenho que saber Se eu consigo fazer esse glitch da cama Porque, mano, não é possível Que a cama Fica justamente na posição que eu não quero Porque assim eu não consigo fazer o glitch Gente, eu já vi um pessoal fazendo certo glitch Pra atravessar a parede Que é assim, ó A gente pega esse item aqui, ó Fica fazendo isso, ó Até atravessar E... Nada Ah, de melhor a gente fazer o glitch da cama mesmo A gente só tem que saber Se esse glitch funciona, né? Meu Deus Esse glitch não funciona por nada Ah, eu tava colocando muito perto Gente, peraí Deixa eu aumentar o brilho aqui no meu celular Porque eu não tô enxergando nada, gente Pronto Bem melhor Será que esse cara também vai assaltar o negócio? Por quê, meu amigo? Eu tô tentando Mas não consigo Colocar essa cama Que isso, mano? O cara tá de mim aqui Abriu, 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 abriu Receba, né, fi? Receba, né O cara abriu a porta Se deu mal Ela não tá me percinhando, não, né? O difícil é Onde é que fica o banco dela, né, cara? Caramba, onde é que fica o banco dela? Ah Ah, que safada Ah, ela usou o glitch pra ninguém roubar o banco dela Ah, mas que safada Acho que conta Tá como roubar, né? Beleza Eu vou aqui Porque Aqui, ó Tem uma casa aqui Bora Bora soltar ela, né? A porta já tá aberta, né, cara? Pra início de conversa A porta já tá até aberta Agora é só procurar o cofre Nada Nada Na maioria das casas, gente O cofre, ele fica perto do guarda-roupa Eu vou sair só ao meu favor É, aqui Aqui Tem algum guarda-roupa Não Porque tem duas potes que leva pro banheiro, né? Isso não faz sentido Ah, encontrei Encontrei Aí, gente O nosso primeiro banco Que vamos assaltar nesse jeito Saltamos Agora, meu filho Dá no pé Vamos tentar assaltar a casa 13 de novo Porque, né? Vai aqui Vai aqui Ainda tá trancado Mas dessa vez, ó A barra tá limpa Eu só preciso Fazer esse glitch Que eu já fiz um montão de vezes Mas justamente agora Que eu tô gravando Eu não quero ir Eu retiro o que o gente Diz Tem gente, sim Tem gente Nada antes Se eu for banido Eu vou assaltar do mesmo jeito Gente, onde é que tá a bomba, gente? Onde é que tá a bomba, gente? Bomba, bomba Bomba, bomba Eu tô pulando infinitamente Só pra não ser banido Legal Pulando infinitamente Pra não ser banido Eu tenho que encontrar o cofre agora, mano Onde é que tá Esse cofre? O cofre nunca tá no banheiro, né, gente? Eu nem sei pra que que eu entro Gente, onde é que está Esse cofre? Eu não encontro cor Nada Deixa eu ver aqui, gente Eu tenho que ficar pulando Senão eu vou ser banido Nada, nada, nada Também Mas deixa Melhor, vou de overbord Que daí fica mais fácil Pulando também, né, obviamente Eu ia olhar as ideias do cara Enquanto não tem ninguém Eu posso explorar com mais calma Esse lugar Aqui é um sexo de gravar, gente Porque aparece Nada, nada Onde é que fica o cofre dessa casa, minha gente? Mano, onde é que fica o cofre desse lugar? Aí eu também desisto Vamos tentar saltar mais uma Essa daqui, gente Eu tenho um plano B Eu tenho certeza que esse plano B Aí, ó Finalmente eu consegui fazer o glitch Tira a cama Entra aqui Beleza Agora o chat Agora o chat descobriu Onde é que fica o cofre Eu acho Cara, por que que a bomba tá saindo No meu inventário, cara? Ah, já sei Já sei Já sei Ah, sabia Sabia Era isso Era isso Ah, já entendi Tem nada aqui Nada aqui também Ah Ah, eu achei que é isso Que era o cofre, gente Já tô vendo até coisa Eu entrei aqui Nada aqui Nada também Será que é uma passagem secreta Por aqui? Que nessa Meu Deus Ah, eu esqueci, gente Que ela usou o glitch Do cofre, mano Gente, eu vou entrar Em outro servidor Pra ver se a gente Consegue assaltar mais Porque aqui Ele só conseguiu assaltar um, gente A gente vai Lá que dá reset Tá, gente Então eu vou aqui cortar Porque eu vou entrar Em outro servidor Já volto com vocês Então, gente Voltei aqui Foi rápido até Então Bora tentar Soltar essas casinhas De novo Beleza Já vou aqui, né Pegar os itens Que precisa Que vai ser Uma bomba E também A cama Pronto Já estamos prontos Para tentar Soltar mais uma vez É Deixa eu ver Uma casa Porque não é possível Ah, tá Meu Deus Mano Eu quase fui Atropelado Gente Mano What the fuck Véi Tá Tá Beleza Vou ter Dessa vez Eu não vou Desistir Tão fácil Assim, não Se ela me banir, eu vou te lutar com ela Deixa eu ver, mano, tá na metade Como é que eu não vou conseguir invadir esse treco, né, mano? Como? Não, cara, porque eles acham que eu quero Peraí, gente, vamos tentar assim, ó Ah, descobri como é que faz Descobri uma tecla pra esse glitch Pronto, agora que a gente já entrou Agora vem a parte mais chata, procurar o cofre Nada Na dica de nada também Socorro Não me bane, não me bane Tenho sentimentos Cara, será que o cofre tava... Ah, isso daqui é um lugar, né Eu subi aqui um andar Meu Deus, meu Deus, meu Deus Sobe, sobe, sobe Que bosta, cara Eu já tô... Eu já tô aqui, gente Nossa, mano, cadê o cofre? Cadê o cofre? Ninguém aqui, aqui, aqui Aí, encontrei, encontrei, encontrei Peguei, peguei Dando pé, dando pé, dando pé Agora corre Nesse servidor A gente, né, já consegui Ah, droga, 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 droga A polícia tá ali, né, cara Eu acabei de arrumar um cofre e a polícia tá ali Socorro E eu tenho que dar no pé E eu tenho que dar no pé agora 7, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24 Vamos dar uma olhadinha aqui na 24 É, como... Aqui, ó, gente Aqui, ó A técnica pro glitch, hein A porta já tava aberta Beleza Aqui o cofre não tá Então eu subo aqui Tem que tá colocando cama nesse lugar aleatoriamente Tá colocando cama nesse lugar aleatoriamente Subir aqui E... Nada Deixa eu... Vamos procurar É... Nada aqui Meu Deus, cara, socorro Ah, aqui é o elevador Opa, bebê Eu já vi onde é que tá o cofre Mas que safa... Mas que safado Eu gostei do lugar onde esse cofre fica, hein Cara, gostei, hein Mas como é que abre ele? Aí tá a dúvida, sabe? Cadu... Aí, ó Vamos ver se tem mais uma casa É... Vamos tentar assaltar Ah, escolheram aqui a casa 11 Bora tentar assaltar ela, né? Né, meus manos? Entra aqui 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 eu já tô ciente de onde fica o cofre Explode Dois cofres assaltados Dois cofres assaltados Agora é só fazer isso Porque aí não... Ah, bosta, bosta, bosta Ufa Mano Tá sendo difícil assaltar, hein Tô falando bem a real Tá sendo difícil assaltar aqui, hein Gente, essa daqui vai ser a última casa Que a gente vai assaltar, ok? Porque o vídeo já tá ficando um pouco longo Deixa eu aqui ver Onde é que fica o cofre Depois eu vou dar reset e voltar lá pro lobby, tá, gente? É... Deixa eu aqui ver Não... Opa, opa, opa Encontrei o cofre Agora, meu filho Eu só vou aqui dar aquele reset Que ela nunca vai notar E aqui, ó Pronto Deixa eu deletar esses itens aqui Deixa eu fazer essa mina aqui sair Agora Gente, eu vou aproveitar aqui E ensinar o emote Que vocês vão ficar Vocês conhecem muito bem Esses dois emotes aqui, ó O AFK Que você vira esse negócio E também o UF Que você fica girando Mas tem um código segredo Que quase ninguém conhece Esse daqui, ó Ai Aqui, ó Ai, Dani, Wolf Desse exato jeito Que tá escrito aqui, ó Peraí Desse exato jeito De jeito Daí você dá play Você flutua Assim que eu vou finalizar o vídeo Então, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Falou Fui Fui Tchau!